Oi gente, eu tenho uma notícia para vocês. A você é a novata da escola, fala aí, ó o que você quer. Meu pai é milionário, disse que vai me dar um iPad e um iPhone 1.15 Pro Max e um notebook pra mim amanhã. Tô vendo que essa menina é a amostrada, do papai só porque. O pai dela é milionário, ela vai se amostrar. Tô vendo que ela é insuportável. Gente, falta cinco minutos pra aula começar, mas podemos conversar um. Pouco, né? Sim. Fala aí, amigo, qual o babado que você quer contar para a gente? É que sabe a novata? Ela é insuportável. Ela chegou dizendo, toda animada aqui, o pai dela é milionário e que ela vai ganhar iPhones, iPads, Notebook. Ela é a riquinha do papai. Tô vendo que ela vai querer se amostra na cara de todo mundo. Ela é novata e todo mundo já estar odiando ela. Olá, de novo você. Trouxe as suas amigas. Sim, são minhas amigas. Ah, então vamos puxar um papo. Ó o que vocês têm, ouro os dinheiros, roupas da Gucci. Né que o Gabriel tinha razão a gente, só tava se conhecendo e logo de cara ela fala coisas que eu nem tenho. É, eu não tenho. Eu também não. Nem eu. Nossa, vocês são muitos. Pobres meu pai é milionário. E a minha vida é chique. É, mas você não. Precisa chamar a gente, assim? Posso sim, eu deveria. Ser dona dessa escola. Nossa, que menina ridícula. Ela é insuportável. Vou embora, suas pobres. Você vai deixar ela falar com a gente desse jeito? A gente eu sei, mas é melhor deixar. Isso pra lá. Eu espero que ela se dê mal. Gente. O que é agora? Olha ela vindo. De roupas, Gucci. Eu não quero saber dessa menina. Eu vou para cima dela. Não, Maria Clara. Maria Clara, por quê? Você foi pra cima dela. Eu não aguentava ver a cara daquela vaca. Mas Maria, você foi. Pra diretoria chamaram sua mãe aqui na escola. Eu não ligo, pelo menos. Aquela menina foi para casa. Filha, eu preciso falar com você. Aí, pai, de novo. Você enchendo meu saco. Mas é algo importante. Tô nem aí agora. Me dá o dinheiro, porque quero comprar aquele sorvete de ouro. Mas, filha, esse é o problema. A Fih fala logo que eu tenho que sair. Eu perdi todo o meu dinheiro. Perdeu como assim? Eu perdi porque não trabalhei direito. Agora você vai, Tec, vender a sua roupa Gucci e o seu notebook. Não, pai, por favor. E você ainda vai, Tec, trabalhar. É o único jeito. Dei o nosso aposento. Voltar. E podemos voltar. A ser como antes. Tudo bem, pai. Gente, eu tenho 35 reais. Agora eu vi. Uma loja de coxinha. Vamos lá. Não vai dar a gente. Não tem dinheiro. Mas lá é 10 reais. Vai dar 30 reais. Eu pago. Tudo bem, vamos lá. Olá, eu vou querer uma coxi. Ó que você aqui. É o que você vai querer. Mas seu pai não era milionário. E cadê sua roupa? De que você não usa mais? O meu pai perdeu todo o dinheiro dele. Isso é para você aprender. Agora me traz essas coxinhas. Quero três agora. Em vez de você demorar de trazer o lanche, a coxinha veio sem o frango. Por favor, não me. Denúncia o preciso. Desce emprego. E ainda veio um cabelo na minha coxinha. E veio molho. Eu disse sem molho. Eu não vou te denunciar. Mas você deve aprender a não ser desumilde com os outros. Eu aprendi a lição. Nunca vou ser desumilde. E meu pai acabou de me dizer que o dinheiro dele voltou e vou dar um pouco pra vocês. Finalmente você aprendeu a lição.